Oi gente, Luciano aqui do canal Luciano Magno, vou pedir aí que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e vamos embora pro assunto Terceiro dia na Eco Delivery, tô indo lá, meter bronca, é bem mais tranquilo, muito top o serviço Vamos lá, se der eu vou filmar uma entrega, mostrar pra vocês aí como é que é mais ou menos Eu sei que a qualidade ainda não tá ficando boa gente, mas é assim, a gente luta com as armas que a gente tem Eu acho interessante eu mostrar aí aos poucos, se eu tiver mais condições aí eu mostro, com a GoPro, aqui no capacete e tudo mais Mas por enquanto gente, é uma coisa de cada vez, beleza? Então é isso, fé em Deus, meter bronca nisso aí, fui! Tá bom, brigado viu? Tem, a Lucélia Aí ela tá vindo também, entendeu? É, no mesmo número Tá bom Aqui é o Jackson Blue Ih, esse aqui é só celular É, o 9 Esse é o Jackson? Isso E por último, Diogo Flávio Só, só esses Esse aqui é o Diogo? Esse é o Diogo Ah, tá descendo também Tá Esse é o Tembiá, porque vai descer também Ah Porque está a barcozinho Acabou? Acabou Só espera agora Um, vamos passar truco E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bom trabalho, viu? Gente, vocês viram que tiveram um acidente de uma falha de comunicação, que assim, faltou o troco do cara. O cara foi muito gente boa, eu vou poder trazer pra ele depois os dois reais. Então assim, já é alguma coisa. Vou deixar a Judite presa aqui, pelo fato que eu tenho que ir no pateirão de baixo pra fazer as entregas. É praticamente aqui na esquina, então não tem por que eu desengatar ela, eu vou perder tempo. E o meu celular tá com o rastreador ativado de maneira que quem tá lá no restaurante, tá vendo que eu tô fazendo entrega. Então assim, hoje tá chovendo, tá complicado. Olha lá, os amiguinhos do Lula tão fazendo protesto, isso vai atrasar o trânsito. E mesmo que eu pedale rápido, passeio entre os carros, vai dar problema. Ou seja, é uma sexta-feira carregada de trânsito ruim e chuva. Em Belo Horizonte não pode chover que dá ruim. Agora eu vou entregar aqui, aqui por ser banco, eu não vou poder filmar, tá gente? Como é que vocês tenham gostado aí. Mas eu volto a falar com vocês ainda nesse vídeo, beleza? Gente, o que que acontece? Finalizei por aqui, teve alguns momentos de chuva, agora tá caindo uma garozinha bem fina e bem rasa. Tá caindo quase nada. Vocês viram que a entrega na EcoLivere foi mais ou menos assim. Pelo menos aqui no estabelecimento, são várias entregas no mesmo lugar. E aí como amanhã é sábado, ainda não tá definido o horário. Hoje também é sexta, não sei quando é quando eu vou postar esse vídeo. E assim, ainda vai não estar certo se vem ou não. E assim, aconteceram alguns percalços no caminho, que em uma das entregas eu esqueci a bebida da cliente. Só que era uma mulher, graças a Deus, uma mulher muito compreensiva e educada. Falei, não, preocupa não, tudo bem. Também porque eu pedi muitas desculpas a ela e numa outra, não me passaram o troco. O cara também entendeu. Porque assim, acho que você deve ter visto uma entrega lá no prédio que eu fiz a filmagem. E assim, o cara entendeu numa boa. Não tem problema, sabe? Então você tá indo lá pra cima ou não? Pra onde? Oh, eu tô em Barreiro, cara. Barreiro. Tranquilo. Olha hoje. Parceiro ali, ó. Ele perguntou se eu tava indo pra algum lugar. Ele é entregador do restaurante, ele não é do aplicativo. E assim, eu esqueci o troco, cara. Eu voltei lá, entreguei. Hoje teve duas situações, assim, de pegar a cobrança. Porque ontem, deve ter visto que eu contei que a maquininha deu problema. Fala de comunicação da rede. E agora, graças a Deus, finalizou. Glória a Deus. São 20 para as 2 da tarde. Olha só. Volta pra casa, pra minha amada Sara e meu lindinho Garu. Chegando lá eu mostro a contagem final. Beleza, gente? Até daqui a pouco. Fui. E aí, gente? Cheguei aqui em casa. Vamos pra averiguação final. E descansar, porque amanhã é um novo dia. Mais uma batalha. Seguinte. São 4 e 5 da tarde. 2 horas e 42 de pedalada. 45.57. Eu já fiz menos. 16.8. 55 de máxima. 16 de média, né? E 855 foi o odômetro. O que me fez demorar, gente, foi isso aqui, ó. Coloquei um banco, uma haste nova, né? Um cano novo. Porque o que eu tinha, ele tava entortando pra trás. E aí, com isso, eu tava tendo problemas e tal. Ela tem que forçar demais. E agora tá bem estranho eu ter que pedalar mais alto. Porque tá mais alto pra mim. Entendeu? Aí tá um pouquinho desconfortável. Mas é questão de costume, né? Porque eu penso assim, se eu não tiver dó da minha retaguarda, ninguém terá. E eu preciso cuidar muito dela, porque eu só tenho ela e ela é uma fortaleza inviolável. Então, assim, o que que acontece? Foi bem complicado, assim, foi meio chatinho de chegar e tal, ter que pedalar. Eu percebi que, assim, tá mais leve a pedalada. Porque tá mais alto. E foi muito bom. Troquei na BC Shop, a melhor loja de bike de Belo Horizonte. Tá aparecendo aí, ó, pra vocês aí o endereço, se você é de BH. Chega lá, conversa com o meu amigo Alisson. Tem os melhores preços, as melhores peças. E os melhores serviços. E por que não? Os melhores mecânicos. Também tem o link do site. Tem o link do site na descrição. Dá uma olhadinha lá. E é isso, gente. Cheguei, graças a Deus. Tô em casa. Terceiro dia. Mais uma batalha vencida. Pra honra e glória de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Tamo junto, gente. Fui! Tchau. 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 Tchau.